Olá Pedro, chegamos aqui agora na Bu. Para quem não conhece, é para quem respira e ama futebol, não é? Afinal, o conceito das roupas daqui são todas para esse espírito, não é Anderson? Fala um pouquinho da Bu. A Bu é uma marca de fashion soccer, né, que invadiu o Santos, né, virou uma febre aqui na Baixada Santista, graças a Deus. Não só na Baixada Santista, mas no Brasil todo. Tivemos aqui a oportunidade e o prazer de contar com vocês aí, com o Pedro, na nossa inauguração, que foi um sucesso. E cada vez mais tem se tornado uma marca forte na região, né, com peças exclusivas, bem diferentes, inovadoras, com bastante brilho, com bastante detalhes, onde os clientes até se divertem ao usar, né. E olha, para entrar o ano maravilhoso, a gente tem aí a opção de uma camiseta incrível que o William está mostrando. E entrar o ano e também usar no Natal, né, e muito bacana é o paetê, não é? Porque você pode mudar de prata para dourado, não é? Isso, isso, né. O bacana é que toda camisa da Bu, ela tem um boné que combina, né, em especial, né. No caso dessa do paetê, tem um detalhe prata e dourado. Então é uma maneira do cliente poder se divertir, brincar. E numa festa ele está com duas peças de roupa em uma só, né. Verdade, agora eu vou te falar, essa bermuda é muito especial, é de lurex, com brilho, não é? E super conforto. É, aqui quem gosta de brilho e quem gosta de brilhar, vai usar a peça da Bu, sem dúvida, né. E sempre os chinelos, né, olha, eu sempre quando encontro jogador de futebol, eles estão na linha conforto, eles usam muito chinelo, não é? E vocês têm várias opções. Várias, várias opções. Temos opção para o Natal, né, branco com vermelho, opção para o Réveillon, também temos agora as botinhas da Bu que estão vindo para fazer um baita sucesso. E a nossa loja cada vez está mais completa, né, hoje temos perfume, temos necessaire, né, temos uma linha bem completa aí para atender todo o público que ama futebol e que curte aí esse estilo do fashion soccer. E vamos falar desse look aí da Roberta, que está super descolado para as meninas também, né? É, a Roberta, ela vem com a nossa novidade aí agora de final de ano, né, a botinha que vai fazer um sucesso da Bu personalizada, ela vai também ter em cor preta, a camisa que também, isso é aquilo que eu sempre falo, sempre vai ter um boné que vai combinar com uma camisa exclusiva. E essa aí, as meninas estão curtindo muito, porque todas as peças da Bu, as meninas conseguem usar como vestido, né, porque são tudo com peças compridas, longas, né. Anderson, a gente tem essas opções aí, essa bermuda, que eu achei um material bem diferente com elastano, parece atualhado. E na cor vermelha também, muito bacana a camiseta, boné. É, esse é um look todo para o Natal, né, todo vermelho, né, o chinelo branco com detalhe vermelho e mais uma vez o boné combinando com a camisa. Olha, e a Bu seguindo as tendências, né, porque tie-dye está muito em alta e esse look completo para passar o ano novo, o Réveillon, está incrível e tem o brilho também. Tem o brilho, tem o degradê, essa também tem ali a necessaire que todo mundo está usando, né, pochete muito lindo, o boné combinando com os detalhes prata da roupa, né, e do chinelo também, que vem com detalhe prata também. E olha, eu te entrevistando, estava olhando ali, eu vi os chinelos pequenininhos, eu vi que tem uma linha infantil muito legal e estava me falando que é pai e filho. Isso, isso, é um dos diferenciais também da Bu é atender também o pai, o filho, a família que gosta de sair igual, né, para todo filho o pai é o ídolo, né, então ele sai igual o ídolo dele e isso é muito bacana, é muito divertido. Parabéns Anderson, a Bu está arrebentando aqui no Shopping Miramar, só falta você vir aqui e adquirir o teu presente de Natal. Eu que agradeço a oportunidade e vamos lá, vamos com tudo que esse Réveillon, esse final de ano promete, tá? E a gente volta daqui a pouquinho no próximo bloco com mais dicas de Natal aqui do Shopping Miramar.